Música Uma viagem por outro mundo O repórter Maurício Kubrusli sai atrás dos embalos das noites de São Paulo e cai na roda agitada dos DJs, os animadores das discotecas Música A mão do Disque Jockey, ela tem o poder de fazer uma pista ficar assim Imagine só uma festa sem a mão do DJ no comando do som Ufa, que alívio Cada um trabalha de um jeito, tem o soft Tem o animadinho O doidão É um emprego que paga bem Você pode ganhar de 600 a 2 mil dólares por mês Flashback Esse embalo de sábado à noite é que espalhou essa mania pelo mundo 1977 John Travolta Discoteca Travolta A trilha sonora vendeu mais de 30 milhões de cópias Disc Jockey é um termo que apareceu nos Estados Unidos na década de 50 Identificava o animador dos programas de rádio Antigamente, DJ se chamava sonoplasta E ficava meio escondidinho na cabine de som Hoje, maior exibição É uma delícia Todo mundo vem aqui para se exibir DJ dança, aí depende de cada um Eu danço bastante, adoro dançar Os sonoplastas de antigamente iriam morrer de inveja dos sucessos dos DJs de hoje Tem até loja só Tem até loja só para DJ comprar Caixa para levar os discos Vídeos de efeitos especiais E equipamentos cada vez mais sofisticados Exclusivamente para discotecagem Claro, discos Roupas especiais para DJ E quem mora longe Fica conhecendo os lançamentos assim, pelo telefone Ouvindo um pedacinho de cada faixa Depois, o disco escolhido segue pelo correio E tudo isso ainda é muito pouco Os DJs não param de inventar O DJ Mau Mau Ele convoca até Milton Nascimento Para dar um brilho na trilha sonora Que vai detonar a pista Primeiro, escolhe um trechinho Depois, altera a rotação Para sincronizar Milton Nascimento com a batida dance Grava o trechinho escolhido E aí, é só mixar Que processo que nada No mundo inteiro se faz isso A técnica do sampler Samplear a música de alguém Usar um pedacinho num outro embalo Quem só vive na noite Tem mais é que ter ideias assim Os horários totalmente diferentes Eu não consigo acordar antes das quatro da tarde Vou dormir sete e meia Aí passa domingo dormindo A mulher sempre foi barrada nesse vale O DJ é uma espécie de clube do Bolinha Menina não entra Mas olha só DJ Carla, raridade Uma mulher no comando da discotecagem Bom, assim Outro tipo de balanço Sacudindo as noites de Porto Alegre Você conhece alguma outra mulher que seja DJ? Profissional que trabalha em casa noturna não Será que existe alguma diferença entre o som do homem E o som da mulher na mesa? Isso vai da competência de cada DJ Não importa o sexo, né? Flashback Dancing Days A novela que oficializou a discoteca no Brasil 1978 Todo mundo queria aprender a fazer uma travaltice na pista Esses veteranos Essa geração de DJs aprendeu fazendo Experimentando Levando vaia E se o DJ errar no meio, o que que acontece? Bom, se a gente errar é assim, ó Você diz que jogue, bicho Não existe isso, isso vale a pena É uma coisa que tá dentro de você É como... É como Ayrton Senna dirige o Fórmula 1 dele Ele não consegue viver sem dirigir Eu não consigo viver sem tocar Mas o tempo de aprender sozinho já acabou Se existe até a escola de samba Móvora já dizia A turma é privilégio Vem, aprende Samba no colégio DJ, 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 DJ Bem, DJ se aprende aqui Na escolinha do professor Iraí Campos Um pioneiro nesse tipo de curso É na sala de aula que a moçada descobre Que a trilha da noite é dividida em oito tempos Um, dois, três, quatro, cinco, um Pedal E que essa contagem é a garantia de uma virada perfeita A passagem de uma faixa para a outra Que quando dá errado Olha o samba! Peraí, peraí, olha o samba? Por que olha o samba? Porque o samba é táxi, cadá, cadá, tudo fora de tempo E o DS Music é tudo como passado É um pedal e caixa Não tem... Quando dá tudo errado é samba Samba, sambor Quem nasceu para DJs Está sempre querendo inventar uma moda nova Peraí, peraí, peraí Onde você arrastou isso? Peraí, peraí, peraí DJ Peraí, peraí Aplausos 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 Tchau.